Bom, a gente está agora aqui com o Rogério Melzi, que é CEO da Estácio. Rogério, obrigado pela sua presença. Prazer. Primeiro eu queria conversar contigo porque a gente, depois da sua palestra, muita gente descobriu que a Estácio está com muitas iniciativas em educação empreendedora, né? Visto que hoje, assim, ao contrário de um tempo atrás, quando as pessoas estudavam para ter um emprego, fazer carreira, mesmo na universidade, hoje e agora está todo mundo querendo empreender também. Como é que você vê o papel da Estácio nesse contexto? Pois é, a Estácio está tentando quebrar um paradigma, né, Léo? Porque aqui no Brasil a gente tem tudo para ter um país empreendedor. As características do brasileiro, a criatividade. Eu acho que o brasileiro é corajoso, adora ter a sua própria loja, a sua própria porta, mas, infelizmente, o ecossistema não ajuda muito. E eu acho que a universidade tem um papel relevante nessa história e talvez não esteja fazendo o seu papel devidamente. Claro que eu estou generalizando, há exceções, mas, de um modo geral, há um distanciamento entre as universidades brasileiras, sejam públicas ou privadas, das grandes empresas e também das pequenas empresas, dos inovadores, dos empreendedores, dos startups. Por isso que ainda é um paradigma que outros países, notoriamente, os Estados Unidos já quebraram há muito tempo, onde você tem os verdadeiros celeiros de inovação, de startups, ocorrem dentro das grandes universidades, mas aqui no Brasil isso não aconteceu. E a Estácio vem aqui tentar, mais uma vez, quebrar um grande paradigma. E nós estamos fazendo isso em várias dimensões, mas duas eu destaco. Uma é a criação desse local chamado Espaço Onave, um lugar maravilhoso, fica no Rio de Janeiro. Por enquanto, só no Rio, a tendência é que depois tenha seus filhotes, suas filiais. Mas, para promover essa ideia do empreendedorismo dentro da Estácio, é uma pré-aceleradora, um local onde projetos que tenham alunos da Estácio ou ex-alunos são selecionados através de um fluxo e ganham todo o apoio durante seis meses para que possam se preparar para uma fase posterior quando vão encontrar, e sim, alguma forma de financiamento para os seus próprios negócios. E a segunda frente é criando uma estrutura, ou melhor, um ambiente empreendedor, a gente chama isso de educação empreendedora. Isso, particularmente, pressupõe que a gente consiga encaixar dentro dos nossos currículos, dos mais de 80 programas que a gente oferece, em 22 estados do Brasil, pílulas de empreendedorismo. Pode ser desde uma disciplina até gente como você, empreendedora, conversando com os nossos alunos em rede nacional, ou mesmo cases, artigos, pouco importa, mas a ideia é que todo mundo comece a fomentar essa ideia de um modo frequente dentro da Estácio para que uma coisa alimente a outra. A nave alimenta esse sonho, mas ela também precisa de alunos que queiram utilizar seus recursos. Legal. E assim, a gente vê que a Estácio investiu em inovação e ao mesmo tempo, hoje, a Estácio sendo um dos maiores grupos de ensino superior do mundo, não é só do Brasil. É verdade. Então, como é que é conciliar crescimento com qualidade e inovação? Pois é, esse é mais um paradigma. Acho que tem, talvez, dois pulos do gato aí. O primeiro é que para que você possa quebrar esse paradigma da qualidade para a quantidade, a gente costuma dizer na Estácio, na verdade, o nosso reitor disse, que aqui no Brasil a gente tem algumas ilhas de excelência. A gente é muito bom em fazer coisas de muito boa qualidade, mas para poucas pessoas. Mas a verdade é que em um país com mais de 200 milhões de habitantes, isso não vai resolver o nosso problema. Então, quebrar esse paradigma da qualidade com a quantidade, eu acho que é mais do que um sonho, deveria ser um objetivo da nossa nação. Na Estácio, a gente vem tentando fazer isso, primariamente de duas maneiras. A primeira é combinando elementos de gestão, de última geração, vanguarda mesmo, que nós trouxemos para dentro do ambiente acadêmico, sem nunca ultrapassar o limite acadêmico. O mundo respeita muito o outro, mas convive muito bem. Hoje em dia, e ao combinar a gestão com a academia, trazendo elementos de tecnologia, obviamente você consegue quebrar, romper essa barreira e trazer resultados espetaculares, como os que a Estácio vem trazendo já nos últimos ciclos da prova do Enad. E a outra coisa, Léo, tem que tomar um cuidado muito grande com o tempo para fazer. Não adianta você querer abraçar o mundo. É necessário primeiro você organizar a sua atividade básica de ensino, ter bons controles, bons processos, para depois você adicionar inovação, tecnologia e, de fato, querer mudar esse paradigma aqui no Brasil. Nós já cumprimos essa etapa, então estamos hoje na fase de realmente mexer com essa ideia e sonhar grande. E, Rogério, agora eu queria falar do Rogério Executivo, mas eu vejo que você é um intraempreendedor, vamos dizer assim. E que você estava falando na sua palestra que você foi CEO da Estácio antes dos 40. Como é que foi esse processo e você chegar no cargo de executivo número um de uma entidade tão grande, que teve tanta coisa para fazer e como foi desenvolver os seus skills junto com a liderança? Você sabe que é um processo quase que natural. Você desenvolve isso, eu tenho mais de 20 anos de carreira em grandes empresas e, como eu falei na palestra também, eu sempre investi muito em educação. Educação é um epitransformador. E educação não se está só em sala de aula, educação se está dentro de uma empresa, na maneira que você observa seus líderes, nos detalhes que você presta atenção. Ao longo de 15, 20 anos, se você fizer isso com muita calma, muita paciência, você tem uma chance muito grande de ser bem-sucedido. Então, o lado técnico, na verdade, você vai formando. O lado software, na verdade, o lado humano, você vai aprendendo com aqueles que já percorreram esse caminho. Agora, muita gente pergunta o que muda. O que muda é que você realmente perde sua privacidade e você perde também aquele direito de chegar de mau mundo no seu trabalho, porque, na verdade, você muitas vezes tem pouca chance de interagir com o seu grupo. O seu grupo vai te ver uma vez, muitas vezes no ano, e você tem que chegar em uma disposição enorme, não importa se você tem problema de ordem pessoal ou não tem, se está cansado ou não está. Você sempre tem que ter essa energia, essa habilidade de olhar nos olhos das pessoas e convidá-las a sonhar um sonho com você. Isso é um exercício de liderança 24 horas por dia. É a grande mudança. Mas também exige tempo. Você tem que ter maturidade e ter percorrido um caminho bastante grande para poder fazer isso com sucesso. É o que você falou na palestra, liderança por exemplo. O tempo todo. Você não pode pedir para ninguém, para ninguém mesmo, fazer alguma coisa que você não está disposto a fazer. É melhor nem começar. Legal. E para finalizar, Melzinho, eu queria que você deixasse uma lição de empreendedorismo para o público que está assistindo. Provavelmente muitos alunos da Estácio também devem estar vendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre uma lição que você gostaria de deixar. O empreendedorismo passa pelo sonho grande. É algo que você pode fazer em pequenas empresas, em startups, ou em grandes empresas como a gente faz na Estácio. O sonho grande do Jorge Paulo Lema, acho que é um grande mentor hoje de todo mundo que é empreendedor, executivo no Brasil. E que é um grande livro, né? O sonho grande. Grande livro, maravilhoso, muito bom de ler. Mas eu acho que tudo começa com um sonho grande, mas que em algum momento tem que passar, e eu falei isso na palestra também, por uma dose de realismo e de planejamento. Senão você corre o risco de ter uma ideia muito boa, num momento muito bom, mas deixar escapar pelos dedos porque você não organizou a sua empresa de um modo de vida. É claro que no começo não dá para fazer isso, mas tão logo você tem a massa crítica, já tem um fluxo de caixa, já tem algumas receitas. Você precisa começar a prestar atenção para os fundamentos da sua empresa, planejar de verdade quais serão os seus processos, como você vai garantir que as suas pessoas sejam atraídas e mantidas aquelas que você quer. E ter cuidado o tempo todo para que o seu produto seja sempre um produto vanguarda, desejado pelas pessoas. Então os três P's, processo, pessoas e produtos. Na hora que você começa a ficar grande, presta muita atenção nisso. Planeja, pensa para frente. E depois, executa com perfeição. As coisas não vão acontecer em 15 dias. Muitas vezes vão levar 15 anos. Então se você sonha grande, planeja muito, executa com disciplina, eu acho que você pode chegar lá. E parece que pela sua palestra também foi muito o que você fez. Os primeiros anos da sua gestão foi muito de arrumar casa para permitir que o Alicerce estivesse pronto para viver o que está vivendo hoje. Não resta dúvida. É a fórmula que eu uso na Estácio e a fórmula que eu usei na minha carreira. Sonha grande, saiba que vai demorar muito tempo, planeja, tenha paciência, executa com disciplina 20 anos e você pode chegar. Muito bom. Rogério, obrigado pela sua presença. Sucesso para a Estácio. Foi um prazer. Obrigado a você e parabéns.